Olá, aqui é a Rô da Academia Não Vencedor e hoje eu quero trazer para você algo que eu coloquei nas redes sociais. É tempo de que, afinal? Talvez você esteja passando por um vale onde tudo está tenso, negro e sem perspectiva. Talvez não vê saída para o seu problema, mas eu te entendo, não te julgo porque já passei por isso também. Eu posso te dizer que se cortar meu pulso agora, não, eu não vou fazer isso mesmo, viver tão maravilhoso, não sou demente não. Mas se eu cortar o meu pulso agora vai sair sangue, por quê? Porque o meu sangue é vermelho que nem o seu. Tá copiando, né? Então, logo, temos lutas e problemas, mas em níveis diferentes. Só quero que você compreenda que lutas vêm e vão como um carrossel girando em círculos. Como uma roda gigante, sobe e desce. Ou uma montanha russa, tem seus altos e baixos e suas curvas. Acredito que você já me entendeu, mas lamento te informar que o tipo de adrenalina que quer ter é você quem escolhe. Já pensou que é você que tem o domínio da escolha? Se você já foi no Beto Carreiro, imagine comigo. E se não foi, larga a mão de ser mesquinho, pão duro e avarento e faça um programa que todos, eu digo todos, desde a infância, sempre tiveram esse desejo. Talvez você seja diferente e não teve, mas eu confesso que eu já tive, tá? E, se for o caso, realiza, né? Pega a pessoa que você mais ama, as pessoinha, e faça um programa diferente. Divirta-se também, não é só trabalho. É qualidade de vida. E qualidade de vida tem satisfação, tem energia, tem diversão, tem de tudo, né? Agora, voltando às escolhas, você escolhe a adrenalina que você quer. Imaginando lá no Beto Carreiro, vamos imaginar lá, tem roda gigante, tem trenzinho, tem carrossel, tem aquela firewhip, firewhip que é, nossa, é top. Tem a torre, né? Então, tem a montanha russa, tem os supercarros, tem também a praça de alimentação. Talvez você queira só comer, beber, dormir, nada de adrenalina, né? Mas, no momento certo, todos devem sair para que seja feita a limpeza necessária e manutenção para o dia seguinte e continuar receber novos ou os mesmos clientes. Lá no Beto Carreiro, eles têm todas aquelas diversões no parque. Tudo. Praça de alimentação, tudo isso que eu citei, e muito mais. Animais, tem de tudo. Mas, tem um determinado horário que eles fecham o Beto Carreiro para limpeza e manutenção. E conosco não é diferente. Vai ter um momento que nós vamos precisar limpar a mente e o coração fazer essas limpezas necessárias, essas manutenções necessárias para que a gente consiga evoluir e avançar. Isso tem que ficar bem claro para mim e claro para você, certo? Porque, primeiro, eu costumo dizer que a palavra, aquilo que a gente aprende, primeiro toca em nós mesmos, mas depois toca nos ossos e respingar, entendeu? Então, assim, o que eu estou trazendo para você é uma maneira de você se enxergar primeiro e se valorizar, certo? Então, pense pequeno ou pense grande, mas recomece deste mesmo modo como eu citei. Bom, hashtag fica a dica. E eu quero te dizer assim, ó, sinta-se abraçado e abraçada, né? Desapegue-se do passado e se você resolver buscar a realização plena, no link eu vou estar deixando um link para o site mestredoeuinterior.com, também para a AcademiaNovoVencedor.com, que é o site para desenvolvimento profissional e o mestre do eu interior para pessoal, se você deseja avançar. Também vai ter o link, se você desejar manifestar a realização plena na sua vida, um link e um passo a passo, um método que eu indico para você que queira mudar a sua vida. Bom, seja abraçado e abraçada, eu encontro você logo mais nos próximos vídeos. Até lá e um grande abraço.